Olha lá, uma câmera de segurança registra o momento em que uma viatura da polícia militar capota. Lá em Santos, em São Paulo, essa viatura vai capotar na imagem após colidir com um carro durante a perseguição do litoral paulista. A polícia militar perseguiu um carro que havia sido roubado por dois criminosos, quando colidiu com outro veículo ao fazer uma curva e acabou capotando. E agora, olha o corre ali das pessoas, dos criminosos, melhor dizendo. A polícia vai correndo a pé atrás, só que aquela viatura no final da rua, ela quando avança, acaba batendo e capotando. Ela vai capotar bem na esquina, reparem. Agora o policial, um deles, voltou para a viatura, porque estava meio que parando o trânsito, e sai em velocidade com a viatura, de repente, bate na lateral do carro preto e a viatura acaba capotando. Novamente o momento da imagem, a perseguição. Cadê, Reginaldo? O som do combate ao crime solta, solta a sirene do povo. Pode ligar a sirene, porque nós estamos no ar com notícia e prestação de serviço, tudo ao vivo para você. Vai acompanhando comigo com alguém. Olha a perseguição em Santos, que lá bandido está ficando mais esperto com a polícia. Porque depois o aval do taxis governador, o terceiro, sapecaram o bala em bandido lá. Sapecaram, foram muitos mortos, né? Criminuados mortos durante várias operações aí da polícia lá em Santos. Olha lá o momento que a viatura capota, veja comigo, veja comigo o flagrante animal.